Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena Santa Rita, para qualquer necessidade. Sob o peso da dor, a vós recorro, querida Santa Rita, chamada a Santa dos Impossíveis, certo de ser atendida. Libertai, eu vos peço, o meu pobre coração das angústias que o oprimem. Acalmai o meu espírito tão cheio de preocupações. Vós que foste escolhida por Deus para a advogada dos casos mais desesperados, consegue-me a graça que ardentemente vos peço. Será possível que só eu não sinta a eficácia do vosso poderoso patrocínio? Se as minhas culpas forem obstáculos à realização dos meus desejos, obtenham-me de Deus o arrependimento e o perdão. Não permitais que por mais tempo eu derrame lágrimas amargas. Premiai a minha firme esperança em vós, e eu publicarei as vossas grandes misericórdias para com os espíritos atribulados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Santa Rita de Cássia, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.